Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo de quinta é especial, nós vamos homenagear o Radialista. Eu te convido então a conhecer os bastidores das três rádios do grupo Mega de Comunicação. Obrigado, obrigado, obrigado. Caio, César, chegando boa segunda, boa semana pra todo mundo aí. E as manhãs na Conquista começa com Sérgio, Sérgio Campos, começando aí as manhãs, todos os dias aqui na Conquista, há 30 anos, hein Sérgio? Olá, olá Rosângela, olá Guariba Acontece. Pois é, 30 anos, tudo começou em 93, né? Estamos aí há 30 anos, completados em agosto, comunicando aqui na Conquista, nessa rádio gostosa, maravilhosa. E não me canso, quero ficar mais 30 pelo menos. Se deixar, né? Mais que sim, né? A gente quer que você fique. Ora, tem uma coisa, tem uma participação sempre do público de Guariba aqui na Conquista. E aquele finalzinho, aquele comecinho que você faz do coração, a gente veio aqui só pra gravar isso com você. Ai, que lindo, é. Olá, comentei com você em off, né? Olá, coração. E o final, né? Tchau, coração, são minhas marcas, né? Meus clichês aí. E eu não posso jamais deixar de falar isso aí, né? E desde que eu comecei, eu insisto nesse começo e nesse final de programa falando isso. Então, quando eu começo, olá, coração. Aí, no finalzinho, o pessoal adora, sabe por quê? O pessoal gosta quando eu falo. No final é que eu vou embora, eu vou dar sossego pra eles. É, por isso. Aí, no final do programa, tchau. Coração. Adoro, faço todos os dias isso com ele. Como é que é a sua relação com os ouvintes? A gente sabe que não só Guariba, mas toda a região abraça a Conquista. Como é que você recebe esse carinho dos ouvintes? Eu digo sempre isso, né? A Conquista depende dos ouvintes, como o rádio depende dos ouvintes. E eu falo várias vezes aqui no ar, inclusive. O ouvinte é igual a flor de um jardim. O que seria do jardim sem flor? O que seria da Conquista sem ouvinte? O que seria do rádio sem ouvinte? O ouvinte é que move a gente. O ouvinte é que nos alimenta, que nos enriquece, que nos alegra. Ou seja, o rádio é ouvinte. E o ouvinte retribuiu isso nos dando audiência, dando todo esse carinho. O ouvinte é sensacional. É tudo, é a nossa base. Obrigado, pessoal de Guariba, do Guariba Acontece. Meus amigos de Guariba e toda a região, pelo carinho, pela audiência, tá? Mais uma data que nós vamos comemorar agora. São três datas no dia do radialista. Então, a importância do radialista, né? São três comemorações, né? Até me perco nas comemorações. Quem me lembra é o Caio César, né? O dia do radialista hoje. Falei, mais uma vez, né? Mas obrigado você de Guariba, meu amigo, minha amiga de Guariba, pelo carinho, pela audiência e conto com vocês sempre. Nós contamos, a Conquista conta com vocês. E já que a dona Rosângela me intimou e mandou, que afinal de contas, né? Aqui tem gerência. Vamos encerrar o programa, então. Eu não vou encerrar a entrevista, né? Tchau. Dá um zoom. Tchau. Coração. Eu quero agradecer o pessoal do Guariba Acontece. Hoje tá fazendo uma matéria rota aqui com a gente. O Bruno. O Bruno também. O Bruno é o cinegrafista. Inclusive, tá me gravando. Agora deixa eu bonito nesse geri-geri aí, viu, Bruno? Ihu! Obrigado pelo carinho. Uma matéria aí pelo dia do rádio. Que a gente vai comemorar dia 7. Comemorando o dia do rádio. Ó que maravilha. E viva nós! E esse dia do rádio não é só nosso, não. Radialista é seu aí. Ouvinte mega, o melhor ouvinte do mundo. Trevisan, conta pra gente como é que começou a sua história no rádio. Opa, gente. Olá, tudo bem? Vocês todos aí? Guariba Acontece. Um abraço pra todo mundo. A minha história no rádio começou cedo, né? Eu comecei no rádio com 14 pra 15 anos de idade. Eu sou de sertãozinho, natural de lá. Comecei lá. E, né, viemos trabalhando pra conseguir alcançar o que a gente sempre queria. Que é estar aqui no mega sistema de comunicação. Quando eu vim pra cá, eu vim pra cá em 2001. Então, esse ano tá completando 22 anos. Fui pra Conquista. Fiquei mais ou menos ali uns dois anos na Conquista na época. Depois a trajetória toda eu vim pra Mega. Hoje eu tô aqui na Mega, das 10 às 2 da tarde, fazendo horário de locução. À noite tem o programa de funk, né? Que eu faço toda a mixagem, né? E o Cezinha aqui apresenta. Eu sou programador musical também da Mega. E a história é resumida aí pra vocês entenderem. Então, começou cedo e... Uma paixão, né, o rádio? Nas horas vagas, DJ. Sim, DJ. DJ às horas vagas e a complementação. DJ, eu sou produtor também de áudio. E a gente faz um gueri-gueri de cada coisa aí. Então, locução, DJ, produção. E vamos tocando. Fala um pouquinho da programação da Mega, né? Afinal de contas, 10 anos aí liderando o Ibope. Conta um pouquinho dessa programação pra gente. Programação da Mega é uma programação que a gente fala assim... Programação eclética, né? Aqui a gente toca sertanejo, pagode, toca funk, pouquinho de cada coisa. E a Mega é uma rádio que se consolidou aí nesses 10 anos, né? E atingimos o primeiro lugar, faz 10 anos que estamos em primeiro lugar. É uma programação que a gente fala assim, voltada pra galera mesmo que... Por exemplo, a gente toca, tenta fazer aquilo com o perfil do ouvinte que nós temos aqui, né? A gente... aquele termômetro. E é feito com muito carinho, pode ter certeza, galera. E eu acho que tudo que é feito com carinho, com amor, com respeito, né? As pessoas que estão do outro lado nos ouvindo, que no caso dos nossos ouvintes, eu acho que é a receita pra dar certo. E tá aí esse sucesso aí de 10 anos em primeiro lugar. A gente tem, então, o que comemorar agora dia 7 de novembro, dia do Radialista. A receita tem dado certo. Com certeza, muito bom, exatamente, né? A gente comemora e muito, galera. Porque a gente que é do rádio, eu acho que mundo artístico, enfim, eu acho que a maioria das profissões. Eu acho que as pessoas, quando nascem, já são pré-destinadas àquela profissão. E o rádio é uma paixão gigante. Eu acho que as pessoas que são do rádio, que é da TV, as pessoas que são ator, atriz, enfim, né? É algo assim que a gente fala assim, você escolheu como? Não, eu não escolhi, eu fui escolhido. Eu fui escolhido e essa escolha entra na veia da gente que, por mais que às vezes você fala assim, ah, acho que tá chegando a hora de eu parar. Você nunca quer parar. Eu não estou, Radialista, eu sou. Então, exatamente, boa. Eu não estou, eu sou. Como você começou, não comecei, me chamaram, o rádio me chamou e eu tô aqui. Olha, Guariba também faz parte aí desse ibope da Mega. Então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para a população de Guariba e de toda a região que faz com que a Mega seja sempre o primeiro lugar. Pô, galera, eu quero agradecer vocês, o pessoal todo, vocês de Guariba em especial, enfim, a região toda. Obrigado pela audiência, obrigado por esse carinho. E como eu disse, né, a gente tem um respeito enorme por cada ouvinte que tá com a gente todos os dias. O pessoal fala, ô, Trevisão, você é o meu companheiro. E eu tenho tantos companheiros que cada um de vocês que estão sempre aí nos ouvindo. Obrigado, gente. Vocês são nota 10. Obrigado vocês pelo carinho com a gente. E parabéns para o dia do rádio. Ihu! Mega FM e Guariba Acontece. O nosso encontro é aqui. Eu quero agradecer, Guariba Acontece, presença da rapaziada que tá aqui com a gente, fazendo uma entrevista e a gente podendo colaborar com o pessoal. Muito bacana, muito obrigado pela presença de vocês, viu? É um prazer estar falando com vocês, viu, Guariba. Aliás, eu contei essa história aqui em off e vou contar de novo. O Guariba tem um grande amigo, o Maurinho, que é o culpado de eu estar em rádio. Há 22 anos quase que eu tô nessa história toda, por uma brincadeira de começar em uma rádio comunitária. Pode chamar de pirata também, que tá valendo. E aí, dali, foi difusora, foi Oi FM. Hoje tô aqui há 11 anos na Diária FM e posso dizer que é uma coisa que vicia. É viciante estar aqui. Assim como também é viciante a programação da Diária. Eu falo um pouquinho dessa programação especial que vocês fazem pra gente todos os dias. Não é por nada não, mas é a melhor rádio que tem em Ribeirão Preto, né? Claro que é uma brincadeira que a gente faz com os amigos, né? Porque somos todos amigos do rádio, embora a galera pense que não, que existe algum tipo de inimizade. Não, somos concorrentes, mas somos amigos. Mas a programação da Diária é uma programação adulta, contemporânea, que hoje eu tenho a felicidade de fazer parte disso também, né? Então eu tô no ar aqui das oito às meio-dia e divido a programação com o Rogério Barato. Então tem essas atividades assim, tá sendo uma experiência fantástica saber que o que a gente programa ali, tem alguém consumindo, tem alguém gostando, tem alguém se emocionando. Essa eu acho que é a melhor parte do rádio. Saber que a tua música, a tua não, mas a música que você programou, tá fazendo alguém feliz, né? E tem gente que pensa assim, que a programação da Diária é só pra gente mais antiga, mais velha, tipo eu, assim. Mas não é. Todos os públicos conseguem se identificar aqui na Diária. Então, eu não sei a tua idade, mas eu tenho 53 anos, já sou um avô. A Diária é uma rádio pra mim, é uma rádio pra 35 anos, é uma rádio pra 18 anos. Vai da identificação com o estilo, né? Ela pode ter sido um dia considerada uma rádio que tocava uma coisa mais old, uma coisa mais lá 70, 60, que também toca hoje. Mas hoje a gente tá conseguindo, com muito trabalho, mexer com todo esse público adulto, chamado adulto contemporâneo. Então, você vai ouvir uma música, um lançamento aqui. Um exemplo, até recentemente, sexta-feira, a gente teve o Rogério Flauzino aqui. A música nova do Jota Quest toca na rádio, mas a gente toca o aba também. Isso bem dosado faz a gente ter esse público adulto cada vez mais fiel aqui à sintonia da rádio. Ó, primeiro que é um prazer estar falando com vocês, com a Guariba toda. É uma cidade que, assim, eu aprendi a gostar, a intermédio do Maurílio. Já fui tocar em balada. Sou DJ também, ainda não falei dessa parte. Tô fazendo bastante propaganda, né? Mas quero mandar um abraço pra todos os amigos radialistas e pra todo mundo em Guariba que consome a rádio, cara. Porque a gente faz com carinho um absurdo. A impressão que dá é que a gente chega aqui, senta, abre o microfone e fala só não, por trás tem um trabalho fora do normal. E é isso que a gente tenta passar com alegria e tal. Então, obrigado. Obrigado por estarem aqui, né? Dando esse parabéns pra gente. E a gente só pode reconhecer, só pode ter gratidão por tudo que é a galera que tá do outro lado, que a gente não sabe quem é. Isso que é bacana. A gente não tem noção pra quantos estamos falando, mas que a gente sabe que tem um carinho pela gente também. Tem a gente até como da família, né? Então, obrigado pra todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui. Diário FM e Guariba acontece. O nosso encontro é aqui. Eu queria começar o nosso sentimento bom, mas hoje agradecendo o carinho da turma lá de Guariba, não é? Aquele abraço especial aí pra vocês, guaribenses, pelo carinho, pela amizade, pela companhia, todos os dias aqui na nossa. Primeiramente, eu queria aproveitar e agradecer o seu carinho, né? Por estar aqui representando essa cidade que a gente ama tanto, não é? Que é a cidade de Guariba. E que tem uma parte também muito grande na questão de audiência aqui na Conquista FM, assim como outras cidades da região. Você representando muito bem os guaribenses, assim que se fala, não é? Veio aí, rodou 50, quase 50KM pra estar aqui. Obrigado por esse carinho, por essa amizade a você e ao povo guaribense aí que tá sempre junto com a nossa conquista. Minha história no rádio também aconteceu na região, não aconteceu em Ribeirão Preto, não. Eu comecei lá em Batatais, né? Na Difusora AM de Batatais. Foi a primeira emissora onde eu tive realmente o registro em carteira. De ali, dali em diante, eu fui pra outras emissoras da região. Em Sertãozinho, eu passei pela Nativa FM, fiz Band FM também, fiz outras cidades, outras rádios da região, como Rio Preto, Araraquara, também pude passar por essas cidades. Mas Ribeirão Preto é de fato aonde eu iniciei ali, né? A minha trajetória, eu digo assim, que o que realmente foi pra valer, não que não tinha sido pra valer das outras formas, das outras cidades que eu passei, mas até porque Ribeirão Preto é a minha cidade, né? Aonde eu nasci, aonde eu tenho a minha família, aonde eu construí a minha família e aonde eu sou grato hoje por poder dar o sustento, pagar os meus boletos, né? Através do rádio de Ribeirão Preto. E hoje a gente tá aqui na Conquista FM, há cinco anos fazendo esse trabalho, das dez às duas da tarde, com o sertanejo Bom Demais. Isso é muito gratificante. Caio, e essa interatividade que você tem com os ouvintes? Todos os dias você coloca uma enquete, a gente vê a participação do público. Como é que você prepara o seu dia a dia pra trocar com os ouvintes? Ô, Rô, a enquete é um negócio que surgiu, assim, entre uma ideia, entre o Caio César e o Caco Lopes, que hoje tá na direção da Conquista FM, né? A gente sempre visualizava como a rede social, hoje, ela dá voz pra todo mundo, né? E por que não o rádio também não fazer isso? E dar uma voz, não só o texto ali nos comentários, quando a gente vê uma notícia interessante, você vai lá e comenta, mas o rádio também, a gente podia trazer isso pro rádio, quando a gente sentou pra conversar e pra colocar isso em prática, no ar, aqui no sertanejo, bom demais, né? Dar voz ao ouvinte de uma opinião, trazer de uma forma leve, tranquila, né? Aquela resenha que realmente vai deixar o ouvinte mais contente, feliz, né? A ideia da enquete é justamente essa, porque o rádio, além de música, que é um conteúdo muito importante, né? Pra quem, de repente, tá trabalhando, pra quem tá no carro, pra quem tá em casa, a questão da enquete é justamente isso, pra agregar a esse conteúdo, que eu tenho certeza que a galera que tá lá do outro lado tem recebido muito bem, né? Tem acompanhado aí, você tem acompanhado os nossos ouvintes aí, o pessoal de Guariba, de Ribeirão Preto, da região, como isso tem surtido um efeito bacana e positivo entre o ouvinte e o rádio. A gente chega a tê-los como amigos, né? Eu cheguei aqui hoje, falei toda a programação dos locutores aqui, porque eu ouço. Como é que é essa amizade, como é que é essa intimidade que os ouvintes têm com vocês? Ah, isso é uma coisa gostosa, deliciosa, que aproxima, né? Que a gente tá na casa do ouvinte, se sente, não é? É parte da família daquele ouvinte, justamente por isso, as brincadeiras que a gente faz, né? As mensagens que a gente traz, não é? No dia a dia ali. Os melhores locutores, as melhores músicas, tudo a gente encontra em um só lugar, Conquista FM 97.7, a melhor do Brasil. Olá, amigos do Guariba Acontece, meus queridos representantes do mega sistema de comunicação, Caio Trevisan, Dema, meu amigo do peito, Sérgio Campos. São décadas, praticamente 24 anos de amizade. A sua história, Sérgio, se funde com a história da Conquista, afinal de contas, são 30 anos nos presenteando com esse dom que Deus lhe deu. Parabéns ao Guariba Acontece por esse papo de quinta, exaltando o trabalho de vocês, radialistas, que deixam os nossos dias, as nossas vidas, muito mais bonitas, muito mais alegres, que vocês continuem sempre abrilhantando as nossas vidas. Obrigado de coração por compartilhar conosco esse dom da comunicação que vocês têm. Sérgio, eu não poderia deixar de falar um pouquinho mais de você, até pelo vínculo que nós criamos, pois, através do mega sistema, eu tive o privilégio de conhecer os meus ídolos, você e o Moa. E você sabe que isso acabou criando uma amizade tão grande e que, para quem não conhece a história, está gravado aqui, né? Coração, escrito por você. Parabéns, que Deus os abençoe sempre e que vocês continuem por muitos e muitos anos nos fazendo felizes. Um grande abraço a todos e estamos na sintonia do Mega Sistema, na sintonia da Mega, da Diário e da Conquista. Um grande beijo a todos e até mais. E tudo isso é muito bom. Eu falo para todo mundo que não tem palavras para definir a profissão do radialista ou a profissão daquela pessoa que está fazendo aquilo que gosta. Por quê? Além de fazer aquilo que a gente ama, a gente ainda ganha por isso, quer coisa melhor. Então, não é um trabalho, né? É uma diversão passar aqui o nosso dia, essas quatro horas, pelo menos aqui da minha parte, com esse ouvinte que está do outro lado. Isso é bom demais. 43 anos de conquista. O que isso representa para você como radialista? E o que a gente pode esperar ainda mais da conquista? Rô, para mim foi um desafio muito grande estar dentro de um veículo tão, tão assim, tradicional em Ribeirão Preto e na região, que é a Conquista FM. É uma responsa. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão gratificante, é algo tão gostoso saber que a gente também faz parte disso, né? E que o ouvinte que está aí do outro lado nesses 43 anos, que venham 44, 45 e a Conquista, como sempre, vai buscar surpreender você, agregar no seu dia a dia, não só com música, mas com todo e qualquer tipo de conteúdo aí que vai deixar o seu dia bem melhor. Rô, eu acho que obrigado ainda fica pequeno. Muito obrigado em meio a tanto amor e carinho que Guariba tem com a nossa Conquista FM, pelas participações que a gente sempre recebe aqui através do WhatsApp, através do site, através das redes sociais. Eu queria agradecer o seu carinho, a sua amizade em nome do Sandrão, em nome do Serjão, em nome do CJ, em nome do Padovante, eu não vou esquecer de ninguém, em nome do Lúcio Flávio, em nome do Caco Lopes aí, né? O Rogério Caetano, toda a equipe, toda a família envolvida aqui no Mega Sistema de Comunicação, essa turma dos bastidores aí que é imensa, que fazem, que entregam dia a dia o melhor do rádio, não só para Guariba, mas para toda a região aí de Ribeirão Preto. Eu queria somente agradecer toda essa amizade, esse carinho e principalmente a você. Conta com a gente aí, o pessoal do portal Guariba Acontece. E que parceria é essa, hein? O nosso encontro é aqui. Conquista o som do Brasil! O nosso encontro é aqui. Gente, estamos encerrando o programa de hoje e queremos, através de toda a equipe do Guariba Acontece, parabenizar todos os radialistas, em especial o Grupo Mega, que nos acolheu também aqui hoje, nas pessoas dos locutores da Mega, da Diário e da Conquista. Parabéns a todos os radialistas e muito obrigada por vocês fazerem os nossos dias ainda mais felizes. Afinal de contas, conquista o som do Brasil! E Guariba Acontece, o nosso encontro também, ó, acontece aqui no rádio. Tchau, gente! Tchau, tchau!